Cumprimentos irmãos com a paz do Senhor, amém? Eu queria deixar uma rápida palavra aqui Eu queria era ficar quietinha, né Esther, mas já trabalhei Livro de Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 36 Aleluia Livro segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 36 Nos diz assim a palavra do Senhor E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora Sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu Levou um vaso de alabrastro com guento E estando por detrás aos seus pés chorando Começou a regar-lhe os pés com lágrimas E enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça E beijava-lhe os pés e ungia-lhes com o guento Somente até aqui Meus irmãos, nós sabemos que Lucas, ele procura escrever o livro E relatar de maneira detalhada aquilo que Jesus fez Enquanto aqui esteve E no capítulo de número 7 Nos versículos a qual nós acabamos de ler A palavra do Senhor nos diz que agora Jesus vai estar com um homem, um fariseu Este homem vai rogar para que Jesus viesse até a casa dele Se assentasse à mesa junto com ele E comesse com ele Só que nós sabemos que fariseu naquela época Era um homem da lei E um homem que normalmente Ia de confronto com aquilo que Jesus dizia E com aquilo que Jesus fazia Só que Jesus, ele não tem problema Em se assentar à mesa com pecadores E com quem ia de confronto com ele E a palavra do Senhor nos diz que agora Este homem rogando para que Jesus estivesse com ele Jesus vai até a casa deste homem E vai se assentar para poder agora participar de um banquete E imagino eu que esse fariseu Ele preparou o ambiente para receber Jesus E os seus convidados Eu imagino que aquele homem preparou a melhor comida Preparou do melhor jeito possível Para recepcionar os seus convidados Porque assim como eu e você Quando convida alguém Se preocupa em deixar o ambiente arrumado E pronto para receber tal pessoa Só que a palavra do Senhor nos diz ao decorrer do capítulo Que vai chegar uma mulher nesse ambiente E essa mulher é uma pecadora A Bíblia não nos diz nesse capítulo Nesses versículos O nome dessa mulher é somente um adjetivo Adjetivo de quem ela era E ela era uma pecadora Só que essa mulher ela vai chegar com um vaso de alabrasto Com um guento E agora ela começa a ungir os pés de Jesus Agora ela começa a beijar os pés Começa agora a enxugar com os seus cabelos E daqui eu já começo a entender Que agora Jesus não tem somente uma recepção Jesus agora está de frente de duas recepções A recepção de um fariseu E a recepção de uma mulher pecadora E enquanto eu li essa palavra O Senhor perguntava para mim Qual que é a recepção da noiva Quando adentra no templo para me adorar É a recepção do fariseu Ou é a recepção daquela mulher pecadora Preste atenção Aquela mulher ela não precisou ter um lugar na mesa Ou uma cadeira na mesa Porque ela já tinha os pés de Jesus Oh glória E debaixo da autoridade de Deus Eu já quero começar a deliberar uma palavra Sobre a tua vida neste lugar Te dizendo Tu não precisa de lugar na mesa Você não precisa estar nos lugares altos Você não precisa estar sendo visto por todo mundo E a Bíblia nos diz que agora aquele homem Ao perceber que aquela mulher está ali Ele começa agora a dizer Ora se esse homem fosse profeta Bem saberia ele Quem está aos seus pés Porque é uma pecadora Só que o que interessava para Jesus Não era o que aquela mulher era perante os homens Mas aquilo que ela estava sendo na presença dele Aquele ato que ela estava tendo perante ele Oh glória O que importa não é a rejeição Que as pessoas podem ter ao seu redor Porque aquilo que interessa para o rei dos reis É aquilo que você está oferecendo para ele Na presença dele É a adoração que você está entolando perante ele O que importa não é aquilo que as pessoas vão dizer ou pensar Porque tu está nos pés Enquanto tu está nos pés O céu se movimenta ao teu favor Oh glória Enquanto aquela mulher estava nos pés Jesus estava purificando Estava limpando todo o pecado E estava escrevendo uma nova história para ela Oh glória Enquanto tu está nos pés Jesus não tem pandemia que te para Não tem circunstância que te para Porque estar nos pés É o suficiente Para você E eu agradeço a oportunidade O que importa não é algo que você está O que importa não é aquilo que você está Eu não tenho O que eu acredito Você tem